Futebol e Rock, tudo a ver, um canal raiz sem a frescura da TV Arnaldo e Tironi, online com você, em nosso estúdio, é onde pode ser Sofá, arquibancada, mesa de bar, jabuticabeira, sala de estar Arnaldo e Tironi, em qualquer lugar, quer futebol? Então vem pra cá Arnaldo e Tironi, online com você, assine o sino e venha se inscrever Arnaldo e Tironi, online com você, assine o sino e venha se inscrever Arnaldo e Tironi, online com você, Arnaldo e Tironi, com você